Bom, eu vou construir casa no TCM, como vocês podem ver, ó, tô num lote vazio, vou construir uma casa, não faço ideia de como eu vou começar, eu tento não fazer nada. Hum, aqui pode ser... Pode ser a sala. Pode ser... Se inscreva no canal. 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 E eu vou criar mais andares, tá? Só pra avisar. Eu tô fazendo umas coisas assim, mas eu vou meio que avisando o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer outro andar. Vou fazer mais um andar. Vou fazer mais um andar. Tá, deixa eu colocar portas agora. Eu quero uma casa meio que simples, entre aspas. E aí... E aí... A cozinha também pode ter uma porta assim Tá aqui ó, vou meio que explicar Aqui vai ser a sala, a entrada Aqui vai ser um quarto, aqui vai ser a cozinha Talvez aqui eu faça um banheiro ou outro quarto, eu não sei ainda Eu tenho que colocar janela também Vou colocar duas aqui Pronto E eu também já vou aproveitar pra falar aqui que eu tô sem internet Então tipo, eu nem sei quando eu vou postar esse vídeo Provavelmente quando eu postar Significa que eu já consegui ter internet pra postar Aí vocês me perguntam, como tá no jogo? O jogo, se você conecta assim rapidinho na internet Ele é offline Dá pra jogar offline, assim Enquanto a gente vai dentro do jogo, né gata Ah, enquanto a gente vai fora do jogo Na cozinha Na cozinha eu não sei se eu vou colocar Mas então o jogo meio que fica offline Então dá pra você jogar normalmente Não é muito grande Tem que ser uma pequena Mas então... Eu acho que eu vou colocar só um loucoco eu coloco duas também vou colocar duas assim de lado no banheiro é nesse cômodo aqui que eu não sei se vai ser banheiro ou quarto eu não vou colocar nada de janela nem nada que dele vamos passar a sala de estar não faço a mínima idéia do que eu tô criando só passar na larela de vidro talvez eu também queria um andar de baixo tá vamos continuar na sala aqui eu criava muito casas antigamente eu tinha eu eu ainda tenho um canal só que eu não uso faz eu acho mais de cinco anos que eu tenho um canal aí eu gravava tecinhos eu fazia muita live de tecinhos então eu tô querendo trazer isso pra esse canal o novo que eu tenho porque eu gosto de tecinhos por mais que eu não jogue tanto mas eu criava muita coisa tipo teve uma vez que eu criei tipo um hotel velho eu criei vários andar acho que eu criei uns cinco andares aí eu fiz lá tudo certinho deu um bom trabalho eu gostava de criar tipo um cômodos que a casa que as coisas sem reformar então eu vou trazer isso pra esse canal também tá o sofá eu tô pensando muito qual eu vou pegar um grande eu gostei desse bonitinho aqui vamos ver aí aí eu coloco a tv meio aqui aqui ó aí fica meio que um coisinho ali espaço coloca outras coisas tipo outros eletrônico tablet branco tá eu preciso de uma tv vai merda de mim e pronto fica essa daí e agora eu vou colocar outras coisas e aí eu vou colocar mais aqui já que eu coloco uma caixa de som é que é tudo grande gente não deixa sem eu vou colocar essa máquina que ela é boa para quando quando eu não sei que eu vou deixar aqui na cozinha ou eu deixo de volta de fora ah não pode deixar aqui ó no cantinho ah não já sei o que pode ser aqui a lavanderia é que eu coloco uma lavanderia é que é uma menina lavanderia vamos ver bancadas porque na cozinha vai precisar de bancada eu vou colocar essa caixa me Que mágica tem aqui? Tem pia Cadê piazinha? Tem piazinha aqui Piem Não, tem piazinha Cozinha Eu vou fazer uma coisa Não, pera, eu tenho um lavador Vou tirar Eu não tenho uma mão vamos ver vamos ver vamos ver e aí o que mais que dá não não pera vou colocar aqui tem versão branca vai pra chá Eu não sei... E ainda tenho que ter cuidado com a minha... Tá, acho que vai ser o suficiente. Aqui eu posso deixar a gelatina. Inscreva-se. Aqui eu vou deixar o hotel. Não gente, não vou deixar a gelatina. Olha aqui o que eu gosto ainda. E aí eu vou deixar o hotel selling there. Tá, eu coloquei esse fogão branco e preto. O que mais eu posso colocar? O que mais que eu vou 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 colocar? Vou colocar o tamanho desse fogão aqui. O que mais que eu vou colocar? 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 Eu vou colocar aqui primeiro... É... O que mais que eu vou colocar? Vamos lá. Tá, aqui só vai ser a entrada mesmo, pra entrar pras outras cômodas. Eu vou colocar dois, eu vou colocar esses dois aqui, ó. Ai, não. Deixa eu ver como vai ficar. Eu não sei que eu peguei a pente. Deixa eu ver como vai ficar. Tem que fazer o seguinte. Vou colocar essas escadas em cima. Deu. Melhor. Aí fica nisso aí. Quando eu pensarei, sou bem simples assim. Agora vamos lá tudo de novo. Pinta. Pera, eu não vi a parede externa. Pera, eu não vi a parede externa da casa como vai ficar. Pode ser algo mais assim. Também não vi o telhado também. Tá, agora vamos pintar com o selo desse de novo. Não, vamos pintar com o selo desse de novo. Não, vamos pintar com o selo desse de novo. Parece que é parede externa. Não, vamos pintar com o selo desse de novo. Mas não é parede externa de novo. Aperte externa de novo. Aperte externa de novo. Que parede externa. É parede externa de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Aqui... E ainda vou ver o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer mais... Mais um quarto. E aí... 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 E aí...